E hoje vamos conhecer o Rio Jaguariguava, um dos rios mais transparente aqui de São Paulo E fica bem próximo de Bertioga, de São Paulo, pra você que quer vir com a família, com os filhos Hoje a gente vai fazer um passeio de canoa canadense, gente, que é muito bom essa sensação A gente vir passar pela natureza, pelo rio, é muito lindo E é claro, eu peço pra vocês que vocês fiquem até o final do vídeo, que esse vídeo tá muito bonito E é uma experiência nova pra mim e pra vocês que queiram conhecer Aqui já chegamos num ponto de apoio, ali do lado tem a tenda, tem as canoas e tem os coletes salva-vidas A gente tá aguardando um pessoal, porque não é só a gente que vai fazer Mas, gente, lembrando que aqui, como tem bastante mato atlântico, tem bastante mato É um rio, é bom lembrar de trazer o repelente Pra chegar é bem tranquilo, fica perto do centro de Bertioga e é bastante fácil de estacionar na região Esse passeio maravilhoso de canoa no meio da Mata Atlântica Nós fizemos com a agência de ecoturismo Natureza Caissara E vou deixar os dados aqui pra vocês Eles têm monitores autorizados pra fazer todas as trilhas da Serra do Mado Núcleo Bertioga Como a Cachoeira do Elefante, que nós fizemos, e o Poço do Limão, entre outras Esse é o lugar que estava bem ansiosa de conhecer e já tinha escutado falar muito desse rio por conta das águas transparentes Esse linhão passa pela usina elétrica do Rio Itatinga e abastece uma parte do Poço de Santos Lembrando que essa usina foi a primeira a construída no Brasil Gente, esse ponte foi construído em 1929 Que ele era pra trazer as bananas Que antigamente as pessoas, eles plantavam banana e tinham que transportar Então eles fizeram esse ponte aqui que passa em cima do rio Jaguareava Antes de começar, lembrar de pôr repelente Não que seja uma região de muitos borrachudos Mas mesmo assim sempre tem Como a maioria das trilhas na Mata Atlântica Já que em área com vegetação densa e pouca ventilação Podem ter maior concentração de mosquitos e borrachudos Nesse horário da manhã, a gente consegue ver várias frainhas suviais Por conta que a maré tá baixa Mas na tarde, quando a maré sobe, aí já fica mais difícil de ver Mas dá pra ver Sempre que saio pra fazer uma trilha Ainda mais em lugares assim, com mato conservado Fico na expectativa de achar algum animal selvagem E vamos ver qual vi hoje É uma experiência incrível a gente saber que a gente tá atravessando A Serra do Mar pela canoa Canoa canadense E a água é muito transparente É uma sensação de paz mesmo Os barulhinhos dos bichinhos no vidro da gente Então é muito lindo Esses aqui são os meus remadores profissionais Olha aqui Então, o caiaque inflável é um pouco diferente da canoa canadense Eu acho o canal inflável mais leve Pra gente remar Apesar que hoje eu não tô remando tanto Mas eu vou remar na segunda parada quando a gente fazer Como vocês podem ver Aqui é uma parada que o pessoal para Aproveita como se fosse uma praia mesmo Aqui tivemos um imprevisto Que tem um tronco bem baixo da água Olha aqui Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Esse tronco dessa árvore Tava bem baixinho Mas a gente conseguiu passar pelo lado Bem apertadinho Mas conseguimos O Gui acabou de nos falar Que essa área aqui É onde tem formação de argila Então muitas pessoas Tá à beira do mar aqui E tá passando no corpo Se hidratando Se esfoliando Então na nossa próxima parada A gente vai fazer o mesmo, tá? A argila presente em Bertioga e Peruíbe Cidades litorâneas do sul Do estado de São Paulo É um tesouro natural Com diversas prioridades benéficas Encontrada em abundância na região Essa argila possui características únicas Diferente das outras argilas do Brasil Essas aqui são a Sambambaia Sul Elas são da época dos dinossauros Então elas demoram muito a desenvolver Com a medida que vamos entrando no rio Percebemos que o mato Vai se fechando cada vez mais E vai nos surpreendendo Com uma vista maravilhosa Essa aqui é a primeira parada que a gente fez Como vocês podem ver A água é bem transparente Como a gente tá em outono Tem bastante plantinha assim na água Mas ainda assim continua maravilhoso Quer dizer, a natureza em si Ela é maravilhosa Bom, a argila tem algumas propriedades Que ela serve tanto como esfoliante Que o pessoal gosta de passar no rosto Quanto hidratante pra pele Mas o ideal é sempre usar ela E tirar antes dela secar Quando ela seca Já não passa mais a ser hidratante Que ela começa a ressecar a pele E também dizem que alguns indígenas Utilizavam bastante como repelente De mosquitos, meriçoca, mutuca Também pra alguns meios aí De quando era picado Por algum bicho peçonhento Eles costumavam passar também Em cima de um local onde foi picado Acho que é isso Então vamos experimentar, né? Vamos passar aqui no nosso corpo E vamos ver Vamos ver se a gente consegue Se hidratar um pouco Se eu não hidratar agora com argila Eu não hidrato mais nunca, tá? E aqui estamos nós Tomamos banho de argila Nos hidratamos Esfoliamos E agora vamos esperar um pouquinho Não pode esperar ela secar Mas daqui a pouco a gente já vai tirar Gente, achamos a fonte da argila Também considerar a fonte da juventude, né? Porque ela hidrata Ela esfolia E ela tem muitos benefícios Olha como ela é A madeira Tá vendo? Uma madeira dentro Quando você vê assim Você acha que é uma madeira Só que é argila mesmo E aqui É onde a gente consegue ver melhor Olha Ela parece a madeira Mas quando a gente se aprofunda Deixa eu pegar aqui um pedaço Olha como que ela é Então É essa aqui E esse lado inteiro É de argila Tudo que a gente tocar A gente vai sentir Como a corrente do rio Não é tão forte É um passeio Que todos podemos fazer Com calma Inclusive Vimos muitas crianças Passando de canoa E caiaque No meu caso Só me preocupa muito Um visitante Que vimos na volta Antes que alguém me corrija Eu passei o vídeo inteiro Falando errado É Jaguareguava O nome desse rio E ele vem de origem Tupi-Guarani Quer dizer O lugar onde as onças Bebem água Aqui é a nossa segunda parada A gente vai ficar Uns minutinhos aqui E tem uma área aqui Que a gente não pode entrar Somente pra pesquisa Essas coisas E nessa segunda parada Tem uma prainha aqui Olha que água Mais transparente E não tá gelada, tá? Hoje o sol tá bem quente Então a água tá bem morninha Durante nosso passeio Conseguimos captar Os animais maravilhosos O primeiro foi Uma cobra caninana Que pelo que eu entendi É bem comum Nessa região E já vi o segundo animal Que sim Não esperava Até porque Esse Na verdade Ele não é normal Nessa região Música Música Gente, encontramos um jacaré. Os jacarés são animais de hábitos noturnos e durante o dia eles gostam de pegar um sol. Hábito de répteis, animais de sangue frio, a dieta deles se baseia no consumo de peixes, aves e mamíferos. A carne humana, em geral, não agrada muito o paladar deles, mas não é bom abusar. Como todo animal, o ataque se torna uma defesa quando eles se sentem aquados. E é claro, com essa surpresa terminamos o nosso dia.